Música 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 Se você não vai, não vai, não vai, não vai. É que deu o que? Preciso perder, com medo de falar Pra muito perder, vou me ver Eu vou de saudade quando você sonha Dá uma vontade, vem, caso que eu morro Faz uma loucura, vou esquecer Pra me sentir feliz, só tenho uma sal Como o anjo, você apareceu na minha vida Como o anjo, é tanto de perigo, além de paixão Como o anjo, é tanto de perigo, além de paixão Como o anjo, é tanto de perigo, além de paixão Eu quero viver, sou meu sonho Não quero viver, sou meu sonho Eu quero seguir o sonho Você e eu Obrigado.